O Senhor falou para mim, vai acontecer, meu Deus, vai acontecer, amor e orgulho, vem da cidade, vai longe, o Senhor falou assim para mim, meu Deus, o Senhor falou assim, meu Deus, o Senhor falou assim, meu Deus, eu olhei para você, meu Deus, eu olhei para você, e Deus me faz agora ter uma visão para ele, a sua, o homem, Deus falou assim para mim, vai para o papai, preparado o sinal, o homem, tem alguém que assina a alxilia do leão, tem, tirando vocês aqui, tem alguém que está auxiliando, tem, tem, quem quer, aqui, as notas aí, se prepara irmãs, vamos lá, se prepara, que vai me poder com a eles, vamos lá, o Senhor falou, ai, assim, vamos lá, o Senhor falou, sim, vamos lá, o Senhor falou para mim, fala, que eu vou acaso, eu não tenho um ansio, vamos lá, o Senhor falou assim para mim, vamos lá, porque o cajado sente as minhas, o � ! o отп bist andam daslusionas, meu Deus, o meu Deus, me pede só, mas querendo com calma, O que Deus tem na vida dela Eu falei, vá agora, Senhor E o Senhor falou assim pra mim A vontade de Satanás é sem falar Porque sabe, o campeão que vai vir pra Jesus Só que o Senhor falou assim pra mim Eu corro Eu corro Eu corro que tudo que o Satanás quer fazer Ele vai dar a nossa O Senhor O Senhor falou assim pra mim Fala pra ele Que vai ser diferente Não vai ter tristeza Vai ter alegria Não vai ter falado contigo Porque deve estar melhor assim pra mim Não vai ser cheiro Não temo que cheirar Não vai ter medo Não temo que ter medo Não temo a cara na sede Não vai ser perfeito Não temo que ter subido Não temo a cara na sede 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 Hei do setembro, evangelismo muito terrível, amai e assim, Senhor, ele encampará a calha, ouve glória, ouve glória, eu não queria muito também de setembro, meu filho? Oh glória, o que é o o o e de setembro? Oh glória, o teu nome é Maria, meu Deus, eu não vou falar com mim, ouve glória, ouve glória, ouve glória, o que é o aterroia, ouve glória, ouve glória, ouve glória, ouve glória, A batalha espírita e caia para as mães. Deus falou assim, o que não pode conquistar, através da filha vai ser conquistado. Meu Deus! Deus abraça essa família hoje. Eu nem conheço vocês, mas vão saber assim também. Tem gente que olha e fala lá, cala eles. Tem gente que pensa lá no meu verdade. Tem gente que pensa lá em antigo. Eu não sei o que você quer falar assim. Eu sou o Deus que conheço muito. E eu sou o Deus que entendeu a vitória de Deus. Eu não vou para a batalha espírita. Eu não vou para a batalha espírita. Eu não vou para a batalha espírita. O CD foi levado assim, Maderov, Hoje eu tenho a sua, Compreendo a minha eixo, Vem pra calabaceta, Maderov, Aleluia, Porque Deus só levou assim, Pra mim vai começar a cantar diferente, É, Maderov, O CD foi levado assim, Prepara minha filha, Porque eu vou começar a te dar o seu dever, Maderov, Deus só levou ali, Fala pra ela, Maderov, Primeiro já era ver o profetismo, Enquanto ela deram o seu do nome, A palavra dela na séria, Em nome de Jesus, A palavra, É, Palavra de uma filha, Maderov, Jesus, É, Palavra de uma filha, Maderov, Que eu venho dar a bacala, A palavra na séria, Em nome de Jesus, Vai crescer a autoridade, A palavra, Jesus, A palavra, Meu pai, Do alto da cabeça, Penta nos pés, Eu venho gritando, A palavra, Maderov, A palavra, Maderov, Céu, Meu Deus, Meu Deus, Vocês tem a mão na sua frente, Isso, Palavra de uma filha, 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 Deus está abrindo O Espírito lá dela Aleluia 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 Dessa vela assim pra mim, que vai a produzir Quando eu te vejo, meu rei velho Põe as mãos dela, que dessa vez vai ter cru A lá para dar a nossa pai Em nome de Jesus Em nome de Jesus Entre o último é frio do cabelo Até o último é o pai de filho do pé Pai, beija a vela Beija a vela Pai, beija a se vela Pai, beija a vela Pai, beija a vela Pai, beija a vela Pai, beija a vela A lá para dar a nossa pai Saber que eu venho de Jesus Pai, beija a se vela 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 Faz dez dias de oração Que? Capim ele gostei Dez dias de oração Pai, beija a se vela Pai, beija a se vela O Senhor falou no meio dos dez dias Cês alião que vai acontecer Só vocês três e Deus Então meu Deus vai fazer Pai, beija a se vela Aleluia Pai, beija a se vela Pai, beija a se vela O Senhor falou assim Ai, eu vou dizer O Senhor falou assim Mas sou uma grande eus e a dor aqui dentro Diz comigo que a igreja interno É de Deus É de Deus Diz com mais galer É de Deus Vai fechar com gravador Seu dia não é mentira Pode me chamar e me desmentir no Facebook A lá, 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 Amém.